A dor das mulheres, se revela e confessa, independente de tudo, a regra é severa, DJ Michael Vale da pena, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo, de bloco e nascimento o ritmo é assim Eu vou pro balí da gaia, na infelção, te fudeu Te vejo no barco, eu já chego saando do jeito que você gosta Eu te deixei sítada, te levo no meio que te saca pilaca Toma, 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 toma 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 Eu vou pro bali da galho, na intenção de fuder Te ver de novo a gente já chego saado do jeito que você gostar Eu te deixei citada te levo no banho que te troca a fioca Toma 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 Toma, 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 toma A dor das mulheres, se revela e confessa Independente de tudo, a regra é severa DJ Michael Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado